A cooperativa Cicred, de Capitão Leone das Marques, está promovendo mais uma edição da tradicional Campanha do Inverno Cooperativo, que segue até o final do mês de abril. A iniciativa tem como objetivo arrecadar cobertores, agasalhos, calçados e alimentos para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social a enfrentar o frio. A campanha é uma oportunidade para que a comunidade possa contribuir com as famílias que mais precisam nessa época do ano. Para participar, basta ir até a agência da Cicred e depositar sua doação, nas caixas com o símbolo do Inverno Cooperativo. Nós conversamos com o assistente agro da cooperativa Cicred, Giovanni Scarante, que falou sobre esta campanha que está acontecendo em Capitão. Boa tarde, Giovanna. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Então, mais uma vez aqui, reforçando, né, nossa ação, queria então pedir mais uma vez a você que tenha as suas doações, seus cobertores, às vezes uma roupinha, um calçado no fundo do guarda-roupa que não usa mais, né, traz até a agência, então pode estar trazendo até a agência até o final do mês de abril, ali até terça-feira a gente vai estar recebendo as doações aqui, então, pra ajudar, né, quem precisa, muita gente passa necessidade que a gente sabe no nosso município, então reforço mais uma vez o convite, quem tiver isso, a doação traz até nós, que vai estar fazendo o Inverno de alguém mais feliz com certeza. Giovanna falou também sobre o destino dessas doações que serão levadas até o CRAS de Capitão. Isso, isso mesmo, então começo do mês de maio a gente vai destinar as doações ao CRAS e o CRAS vai destinar às famílias carentes do nosso município. Ali na entrada da agência, então, tem uma caixa, bem, tem um cartaz na frente do Inverno Cooperativo, pode estar deixando suas doações ali, caso não queira entrar na agência, se for em horário de expediente, pode estar chamando algum de nossos colaboradores, que a gente vai lá fora, né, vai saindo até lá fora pra receber com muito carinho. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Érica Cordeiro.